As nuvens põem-se o tordilho Que tapam ao longo do céu No vento põe o lombinho E em sonhos vagou o lento No luz confusco dos sonhos Amanhece um cantador Pedindo que a alma da noite Traga o sol com seu calor Calor que derrete o sono Que trago dentro de mim Pra bem desperto e atento Cantar e gritar assim Era, era, era Vem o mundo sem favor Era, era, era Vem trazer o meu amor Amor coberto de auroras Urgente, urgente, urgente de luz Madrugada de um sonho Que a felicidade conduz Era, 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 era Despertando o mundo é meu Cantar e vibra a querença Meu cantar é o mesmo tempo Amor coberto de auroras 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 Amanhece um cantador, pedindo que a alma da noite, traga o sol com seu calor. Calor que derrete o sono, que trago dentro de mim. Ora bem, desperto e atento, cantar e gritar, ah, sim. Era, 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 vem o mundo sem papo. Era, 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 vem trazer o meu amor. Amor coberto de auroras, pujante, pujante de luz. Madrugada de um sonho, que a felicidade encontrou. Era, 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 despertando o mundo é meu. Canta e vibra querência, meu cantar é o mesmo teu. Era, 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 era.